Coisa estranha que eu vi muito, que eu não acreditava também, e que quando começaram a mandar, eu, ai, que mentira, é sogra com genro. Gente, olha... Como assim? Caso? Sim, a mulher queria proibir a filha de conviver com o pai e com a avó, porque o marido dela tava tendo um caso com a mãe. A avó virou madrasta. Ai, que... Meu Deus! É, eu, ai, mentira isso aí, né? Falei, não é verdade. A mãe da mulher tava tendo um caso com o genro, é, e separou, e ele foi morar junto, e ela queria proibir essa convivência, imagina a cabeça da criança, não sabe mais o que é o que.